Eu me sinto sujo O leite derrubou Eu me sinto sujo O leite derrubou O pesadelo com você Meu lição até se encheu O relógio me despertou Acordei sem você O relógio me despertou Eu acordei sem você O pesadelo com você Me fez o mundo nascer Então tomei um café O pesadelo acabou Então tomei um café O pesadelo acabou O sonho com você Eu me sinto mal 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 Eu me sinto sujo Eu me sinto sujo O leite derrubou O leite derrubou Eu me sinto sujo O leite derrubou O pesadelo com você Meu lição até se encheu O relógio me despertou Eu acordei sem você O relógio me despertou Eu acordei sem você O pesadelo com você Me fez o mundo nascer Então tomei um café O pesadelo acabou Então tomei um café O pesadelo acabou O sonho com você Eu me sinto mal O pesadelo com você O sonho é ruim O pesadelo com você Eu me sinto bem O sonho é ruim O pesadelo com você Eu me sinto bem O sonho é ruim O pesadelo com você O pesadelo com você Eu me sinto bem